O PDT do Rio entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma representação pedindo a impugnação dos fiscais do PDC do B, do PDC, do PDC do B, desculpe, nas juntas apuradoras. Segundo a direção do partido, os fiscais são funcionários de uma emissora de televisão. Nossa preocupação básica é um processo de fraude, principalmente nas instâncias mais centralizadas. Não é que o TSE tenha qualquer responsabilidade. Hoje, através de contatos eletrônicos, se consegue fraudar sem que a empresa responsável pelo processamento sequer tenha notícia disso. Isso tem acontecido no sistema financeiro americano, que é uma área muito segura. E a nossa preocupação nesse momento é quanto o fato de, surpreendentemente, a TV Globo, ao contrário dos outros anos, estar realizando um processamento de forma opaca, totalizando no Rio Grande do Sul e não mais no Rio de Janeiro, e sem dar qualquer tipo de abertura para que se observe e acompanhe a credibilidade desse processo.